Bom, eu vou tentar a última vez, caso eu vá sentindo alguma coisa. Só tem duas coisas que podem acontecer aqui. Se der certo, eu vou para a glória dos homens. Se der errado, vai para a glória do Pai. Então, olha só. Olha, tem coisa... Quem é que não quer ir para a glória do Pai? Todos nós queremos. Ah, está vendo? A hora é tua, não é? A hora é de cada um, não é? Acabei de falar que o tempo é dele e vocês não aprenderam nada. Mas vamos lá. Ok, está sentindo alguma coisa? Não, sério. Sim ou não? Estou escutando o pescoço, hein? Olha! Fantástico, hein? Eu acho que dá até para rodar aqui, olha. Obrigado. Obrigado. Agora, ela chegou aqui e disse que não estava nervosa. Mas se der uma toalha para secar a mão dela, vai ser bom. Então, eu acho que dá uma toalha. Agora, ela chegou e falou. E aí, eu acho que dá para ir para mim. Obrigado.